Então, há vários conceitos úteis ao estudo de códigos de bloco linear. E a gente vai ver alguns deles. Eu vou tentar seguir a ordem dos slides originais. E um conceito é o de peso de Renning, de um determinado vetor. E basicamente, esse peso consiste no número de elementos não zero. Nesse vetor. Se o vetor u aqui é binário, então, obviamente, o número de elementos não zero seria basicamente equivalente ao número de uns. Mas se for um alfabeto não binário, então, eu tenho que contar, por exemplo, se fosse quaternário e o u fosse zero, três, um, zero, três, eu teria que contar realmente só o número de não zeros. Ou seja, contaria o um, dois e três. O número de vezes que esses valores aparecessem no vetor u. E o peso de Renning, como é chamado, é importante porque ele tem uma relação com a distância de Renning. Então, eu vou agora buscar me concentrar no caso binário. E basicamente, a distância de Renning, ela pode ser generalizada, mas considerando que você está calculando a distância entre u e v binários, essa distância de Renning vai basicamente dizer o número de elementos onde os vetores diferem. E isso, quer seja binário, quer não seja, a gente vai poder, então, responder a seguinte questão. Se eu tenho essa métrica, que é a distância de Renning, como podendo ser calculada entre dois vetores, se eu tenho as palavras código, digamos, compondo um determinado código, a gente vai ver isso daqui mais adiante, então, esse é o tipo do slide que vocês podem retornar depois de a gente ver alguns conceitos de álgebra linear. Mas a ideia aqui, basicamente, é a seguinte. Se eu tenho, por exemplo, oito palavras código num determinado código, e eu preciso calcular a menor distância de Renning entre um par de palavras código. Então, eu deveria fazer, por exemplo, a primeira palavra código, a distância dela com a segunda, depois a primeira com a terceira, depois a primeira com a quarta. Aí agora eu passo para o que seria a segunda com a terceira, a segunda com a quarta, a segunda, e assim por diante. Então, ao invés de eu ter que explorar todas essas distâncias, um resultado interessante, que o livro texto discute bem, é que na hora que eu procuro a menor distância, veja essa nomenclatura, o d mínimo é a menor distância de Renning entre um par de palavras código, de tal maneira que o i seja diferente de j, e essa distância, quando eu faço todos os cálculos entre os pares, eu posso ver que coincide com o menor peso dentre as palavras códigos de Renning. Então, notem que aqui é uma economia bastante grande de custo computacional. Basta eu fazer uma busca por todas as oito palavras código naquele meu exemplo, verificar o peso de Renning, contando os números de elementos não zero, e aí eu vou saber que isso é o mesmo resultado que se eu fizesse a conta para todos os pares. A prova disso, a razão, é um tópico que a gente vai ver um pouco mais adiante, mas depende do fato de que as palavras de um código, elas compõem um subespaço, e que tem a propriedade de closure, de fechamento, significando que a soma de qualquer par de palavras código é outra palavra código. Então, o que acontece? Quando eu somo essas palavras código, basicamente, para ver se vocês concordam, nos elementos que elas coincidem, o resultado da soma tem que dar zero, porque se o x, por exemplo, na posição 3 é um bit 1, e o y, na mesma posição 3 é um bit 1, quando eu somo 1 com 1, em aritmética binária, dá zero. Então, toda vez que coincidir, é zero. E aí, se eu somo as palavras código, eu posso contar o número de bits 1 dela, como sendo justamente a distância de Renning. E aí, vejam, se eu faço todas as somas possíveis, e elas geram as outras palavras código, ou seja, todas as somas possíveis geram simplesmente as 8 palavras código possível, basta, então, contar o número de bits 1s de todas as palavras código, ou seja, basta usar o conceito de peso. Então, voltem depois para esse slide, caso isso não fique claro, mas levem em mente que a distância mínima, então, não é preciso fazer todos os cálculos para a par, e posso ir direto, olhando o número de elementos não zero das palavras que compõem um código. E essa dmin, a distância mínima, ela vai ser muito importante para diversas propriedades dos códigos em bloco.